Oi gente, eu me chamo Marcilene Alves de Assis, sou uma das alunas da Grazi e gente, é assim, eu vou tentar resumir o máximo a minha experiência com o curso da Grazi eu já segui a Grazi no YouTube, eu já vi os vídeos dela, já era apaixonada pelo método dela já era apaixonada pelas unhas que ela fazia e eu tinha ingressado no mundo do anel designer há pouco tempo eu já sou manicure há muitos anos, há uns 15 anos mais ou menos eu estou com 38 anos, então eu já faço unha há uns 15 anos só que eu era totalmente contra alongamento, gente eu achava que alongamento estragava a unha, eu achava que alongamento detonava a unha, enfim e quando eu comecei a assistir os vídeos da Grazi eu comecei a abrir minha mente, sabe? Comecei a ver de outra forma e aí eu me rendi a esse mundo e investi no Masterclass, no segundo Masterclass eu não tinha o curso da Grazi ainda eu já havia feito dois cursos antes que eu tinha me decepcionado e estava quase desistindo de ser neodesigner estava quase já entregando os pontos e então, depois, quando eu adquiri o curso que eu vi tudo aquilo, meu Deus, eu fiquei admirada eu ainda não terminei meu curso, gente, ainda não terminei mas eu fiquei admirada, eu fiquei de boca aberta e comecei a aprender tudo que eu não sabia eu achava que não valia a pena investir em produtos caros achava que era bobagem gente, faz toda a diferença toda a diferença minhas unhas hoje ainda tem curvatura hoje tem ponto de tensão hoje minhas unhas não caem minhas unhas não quebram antigamente, antes do curso da Grazi meu Deus, não tinha curvatura não tinha ponto de tensão não tinha nada foi uma experiência e está sendo uma experiência maravilhosa para mim eu simplesmente sou muito grata por você, Grazi, existir no nosso mundo e nos ajudar com o seu conhecimento você e sua equipe toda são maravilhosos e aí e aí Obrigado.